Aqui, Lorival Santana, destaco mais uma vez a manifestação de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, quando ela coloca que Israel tem o direito de se defender contra tais ataques hediondos. Como deve-se dar essa resposta? É uma das perguntas mais feitas no atual momento, que estamos acompanhando até agora, até instantes, horas após o início desse ataque do Hamas contra Israel. Aí a imagem para você que chega também da CNN Internacional, várias colunas de fumaça. Na verdade, agora a imagem da faixa de Gaza, o contra-ataque israelense nesse momento. Lembrando que informações passadas pelo ministro da Saúde palestino, de que no território da faixa de Gaza já falamos em quase 200 mortos, mais de 1.600 feridos. O que é que essa contra-ofensiva, esse contra-ataque, Lorival Santana, já nos dá de pistas, de respostas para o que Israel deve fazer? Como deve-se dar o tom desse contra-ataque israelense? A grande discussão agora é se Israel fará uma incursão por terra. Uma incursão por terra é algo de dimensões muito maiores, com muito mais danos colaterais sobre os civis. Embora os bombardeios israelenses também, em todas essas guerras contra a Gaza, tenham atingido muitos civis também, porque a infraestrutura militar do Hamas está misturada com a população civil. Eu mesmo, em 2014, presenciei foguetes do Hamas, sendo disparados de onde eu estava, que era uma região civil de residências. Eles, propositalmente, fazem isso para aumentar o dano político das represálias israelenses. O Hezbollah também faz isso no Líbano. Eu cobri a guerra de 2006 e também muitos dos ataques do Hezbollah eram feitos de regiões residenciais onde eu estava também. Agora, esse é o padrão. No final das contas, há uma matemática macabra que, em geral, multiplica por 10 o número de mortos palestinos em relação aos mortos israelenses, por causa do poderio militar de Israel. Então, os civis, primeiro do lado israelense e depois, fatalmente, do lado palestino, são os que mais sofrem. Eu estou atento também às reações de países que vinham restabelecendo ou normalizando relações com Israel. A Arábia Saudita, que é o mais importante deles, ainda não fez isso oficialmente, mas recebeu a visita de um ministro do turismo de Israel, sendo que outros países ali, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, já haviam normalizado as relações. E a Arábia Saudita disse que a culpa pelo ataque do Hamas a Israel recai sobre Israel. E essa é a posição também do Qatar, que é um país que apoia diretamente o Hamas, embora seja um país sunita, mas que é distanciado da Arábia Saudita em termos políticos, dentro do Golfo Pérsico e, naturalmente, o Irã. O Irã também foi na mesma linha e é um país que ajuda o Hamas, que patrocina o Hamas e também o Hezbollah.